Fala galera, tranquilo? Vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês o procedimento pra fazer a digitalização de um documento frente e verso. Um RG, uma carteira de motorista, algum cartão seu. E no caso aqui eu vou usar um cartão meu aqui, só tampir aqui meus dados pessoais. O que eu quero fazer? Eu quero que na mesma folha apareça a frente e o verso do cartão. O que a gente vai precisar fazer? Eu estou com um software aqui da HP, que é o que a gente vai utilizar pra digitalizar. A minha impressora aqui é uma HP DeskJet 2376. Lembrando aí que esse procedimento é o mesmo pra qualquer impressora aí dessa linha HP em que é de vantagem. E vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar, obviamente, um lado de cada vez. Vou colocar a parte de baixo aqui primeiro. E aqui no aplicativo da HP, a gente seleciona a opção aqui de digitalizar. Aqui como é um documento bem pequeno, vou colocar aqui pra fazer uma digitalização do tamanho de um papel carta. E clicar aqui na opção de digitalizar. A impressora vai começar a fazer a digitalização do arquivo. Beleza, ela concluiu. Como a gente pode reparar, ela pega o tamanho do cartão e toda a página em branco. Não é isso que a gente quer, a gente só quer a parte do cartão mesmo. A gente tem um botãozinho aqui de editar. A guarda aí está carregando. E o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui essa borda pra que fique selecionado somente o tamanho do documento. Só a parte dele que vai ficar selecionada. E aqui embaixo a gente seleciona essa opção Done. Como a gente precisa ainda da parte do verso, a gente vem aqui na opção de adicionar. Ele vai voltar pra tela inicial da digitalização. E agora vamos colocar a parte de trás do cartão. Novamente, clicar lá na opção Digitalizar. Aguarda aí do digitalizar o documento. E aqui a gente vai repetir exatamente o mesmo procedimento. Vamos clicar ali em editar. Aguarda aí carregar. E vamos selecionar só a área do documento que a gente precisa. Feito isso, vai de novo na opção Done. Agora a gente está com a parte da frente e a parte de trás. O problema desse software do HP é que ele não deixa salvar isso num arquivo só PDF. Ele sempre vai salvar em arquivos separados. Ele salva como um, salva como dois. Ele não deixa que eles fiquem dentro do mesmo arquivo. O que a gente vai fazer então? Vamos salvar aqui. Ele aparece como PDF, mas vamos salvar ele como imagem. E clicamos aqui no botão de salvar. Ele vai pedir aqui para a gente escolher um. Já tinha uma digitalização, deixa eu só apagar. Salvar em algum local aqui da máquina. Você pode escolher aí da sua preferência. E feito isso aí, a parte do software do HP não tem mais o que fazer. Eu aconselho aí, por exemplo, se você quer gerar um PDF, abrir o Word. E a gente vem aqui na opção de inserir imagens. Vamos lá na pasta das digitalizações e vai estar lá os dois arquivos. A gente seleciona os dois arquivos. E aí, os dois estão dentro da mesma página. Aí você decide se você quer mandar isso dentro de um corpo de e-mail, se quiser salvar isso dentro de um PDF. O PDF, por exemplo, até o próprio Word, ele dá essa opção de gerar em PDF. Vou selecionar aqui o diretório. Se a gente vir aqui nos tipos de arquivo, até o próprio Word aqui ele já nos dá a opção de salvar como PDF. Vou clicar em salvar. E está aí, é um arquivo gerado em PDF, aqui em uma única página, com a parte da frente e a parte de trás do documento. Espero aí que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E até a próxima, pessoal. Um abraço. E aí